Salmo 28 Título e assunto Novamente, o título 1 Salmo de Davi é geral demais para nos dar qualquer sugestão sobre a ocasião em que foi escrito. Sua posição, seguida ao Salmo 27, parece ser proposital, porque é um par adequado e dá sequência àquele. É outra daquelas canções da noite para as quais a pena de Davi era tão prolífica. Diziam os antigos naturalistas que o espinho no peito do roxinol é que o fazia cantar. As tristezas de Davi o faziam eloquente em Salmo dia santa. O principal clamor desse Salmo é para que o suplicante possa não ser confundido com os perpetradores da iniquidade por quem ele expressa a maior aversão. O Salmo pode satisfazer qualquer santo caluniado, que sendo mal entendido pelos homens, e tratado por eles como pessoa indigna, está ansioso de se postar corretamente perante o julgamento de Deus. O Senhor Jesus pode ser visto aqui pleiteando ser representante de seu povo. Divisão Dicas para o pregador Vês 1 Primeira cláusula A decisão sábia do pecador na hora de desânimo. Vês 1 O temor do santo de se tornar como os ímpios. Vês 1 O silêncio de Deus, que terror pode estar nisso. Vês 1 Última cláusula Até que ponto pode afundar uma alma quando Deus esconde a face. Vês 1 2 Oração 1 Sua natureza, um grito, a, palavras, o sinal de vida, b, a expressão de dor, c, o rogo de necessidade, d, a voz de sinceridade profunda. 2 Seu objetivo, ó Senhor, minha rocha. Deus como nosso fundamento, refúgio e amigo imutável. 3 Seu alvo, ouve, não permaneça calado. Esperamos uma resposta, resposta clara e manifesta, resposta rápida, resposta adequada, resposta efetiva. 4 Seu meio de comunicação, as mãos para o teu lugar santíssimo. Nosso Senhor Jesus, o propiciatório verdadeiro. Vês 3 As pessoas para serem evitadas, a condenação para ser temida, a graça para nos guardar das duas coisas. Vês 4 Medida por medida, ou castigo proporcional ao merecimento. Vês 4 Empenhe-se pela medida do pecado, e não pelo mero resultado. Portanto, alguns são culpados de pecados que foram incapazes de cometer. Vês 5 Negligência culpável em que se persiste constantemente, perdendo muita bênção, e envolvendo terrível condenação. Vês 6 Orações respondidas, o retrospecto e cântico. Vês 7 As posses do coração, confiança, experiência, alegria e música. Vês 7 Adorar a Deus por suas misericórdias. 1 O que Deus é para o crente? 2 Qual deve ser a disposição de nosso coração para com ele, se Simeon Vês 8 Todo o poder é dado aos crentes por causa de sua união com Jesus. Vês 9 Uma oração pela igreja militante é o título de um sermão de Spurgeon. Fim 1 1 2 2 3 4 5 8 9 9 10 11 11 12